Diário da Região, um jornal dinâmico, moderno, completo. Economia e negócios, política, cidades, esportes, entretenimento, classificados, reconhecido como o maior e melhor canal de negócios e oportunidades da região. Confira os principais destaques do Jornal Diário da Região desta sexta-feira, dia 17 de dezembro. No caderno Cidades, câncer de mama mata 36 mulheres em Rio Preto. 4.158 motoristas riopretenses atingiram ou estouraram os 20 pontos na carteira de habilitação. E Ministério Público cobra ações da Prefeitura contra o tráfico de drogas. Na Editoria de Economia, PIB de Rio Preto cresce 11,3% no primeiro semestre. Região perde mais de 8 mil vagas de emprego. Já em Política, Câmara aprova pacotaço de Valdomiro. E para finalizar, no caderno de esportes, jornalistas do Diário recebem prêmio nacional em Brasília. Diário da Região, leitura imprescindível. Região... Região... Legenda Adriana Zanotto